Música 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 Vidinha boa do Jacó Música Vidinha boa Música 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 Vamos lá. 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 Volume de voz. Vamos lá. Vou cantar comigo, um dia pra cima, um dia pra cima, todo mundo. É que me adianta. Até o policinho. No meu sessão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passará. Fazendo a morada, começa a cantar. Com satisfação, arremio do rão. Cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando, o gado beijando. Sabe a cantou-se do jeito de falar. Nossa Senhora, você é tão querido. Vivo arrependido por ter deixado essa nova vida. Aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem. Mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo contena, mas essa morena. Não sabe o sistema que eu fui criado. Vou aqui cantando, e não te escutando. Alguém está chorando com o rádio ligado. Alguém está chorando com o rádio ligado. Que quartas que eu vim, aos domingos eu ia. Passear de canoa, as lindas da boa. Já das cristalinas. Que doce lembrança, aquelas esperanças. Onde tinha danças, e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria. Eu amo hoje um dia, mas também ensino. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já te pedrafei. E já me cansei, de tanto sofrer. Nesta madrugada, estarei de platina. Na terra querida, que me viu nasceu. Já ouço sonhando, o galo cantando. O iambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas. A réu da morena, vem no amanhecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, e lá quero morrer. Quem amou, que é um mistério na vida da gente. Mistério é sempre mistério, só quem ama sente. Tem maldade, corradia, que nada explica. Quando acaba a paixão, o amor não fica. O grande amor, nasce de um olhar. E uma vez, machuca e faz chorar. E quando se perde, o bem querido. Coração padece, chora e não esquece. É grande o sofrer. O amor, o amor. Vai chorar, vai sofrer. Foi louco, foi louco, foi louco. Foi louco, foi louco. Vem dire no peito, que não tem jeito de defender. Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e coragem é que nada explica Quando acaba a paixão o amor não feita O grande amor nasce de um andar E o homem a rei machuca e faz chorar E quando se perde o bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o seu ser O anel Vai chorar Vai chorar Vai sorpreso O anel É tudo que eu penso que não tem jeito de te perder O anel É tudo que eu penso que não tem jeito de te perder O anel É tudo que eu penso que não tem jeito de te perder É tudo que eu penso que não tem jeito de te perder É tudo que eu penso que não tem jeito de te perder Oi gente Boa noite Quem que assiste o Terra da Padreira levanta a mão Olha quanto mentiroso Eu vou fazer um vídeo nosso para o povo ver Depois botar nas minhas redes sociais Para ver como é que vocês estão bonitos Vocês fingem que está gostando, tá bom? Vamos fazer um vídeo aqui Oi gente, estamos aqui na cidade de Pedralva, Minas Gerais Olha, cadê o povo? Dá o meu oi meu povo Quem está gostando dá o grito aí Gente, vamos dar um abraço aqui para o meu grande amigo Ricardo Alô, Alô Ricardo Dá um oi para o Ricardo aí Todo mundo ligadinho Daqui a pouco esse povo vai cantar com nós Ainda vai ferver Deixa eu usar isso aqui em Pedralva, Minas Gerais Quem nasce em Pedralva? É o que? Pedra o que? Pedral vence? Venceu o que minha filha? Olha gostei dessa moeda de vermelho aqui Tá com cara que tem fogo, hein? Se eu fosse o touro ele ia para cima do seu agora Qual é o seu nome? Como? Meire? Penha? Oh, minha Penha Então Penha, deixa eu só penca, Penha Ô Penha, você tá encaiada? Tá marcado, meia noite na jaqueira, viu Penha? Gostosura Bom gente, olha, é um prazer estar aqui A gente vai fazer Eu já estive há alguns anos atrás Eu acho que mais ou menos uns 4, 3 anos atrás E hoje nós estamos voltando Eu queria agradecer demais Ao governo do estado de Minas Gerais E também a Semig A Semig Que tá trazendo o show Hoje do Toyo Prado pra vocês Daqui duas semanas também vai estar fazendo Outro evento em outra cidade de Mineira E é um prazer muito grande E lembrando que a gente A cada momento na nossa casa A importância de se economizar energia Porque se a gente não fizer pra nós mesmo dentro de casa A gente tomar um banho Tem gente... Quanto tempo que a senhora leva pra tomar banho? Você mesmo tem? Você toma banho com roupa ou sem roupa? Quanto tempo você leva pra tomar banho, Penha? Dez minutos, Penha? Que que é isso, Penha? Dez minutos é muito, Penha Cinco minutos é pra lavar as coisas, tudo Verdade? Vem cá, pessoal Eu vou dar a dica pra eles aqui Grave eu dando a dica aqui Vem cá, Djalma Eu vou ensinar vocês a tomar banho mais rápido O certo de tomar banho Pra você economizar energia Cadê as palmas de Djalma Pellegrini? Grava eu aqui falando com o Djalma E é o seguinte, ó Na verdade, pra se economizar energia Ou se eu vou fazer o chuveirinho Você vai tomar banho Nós estamos aqui da Nadia Agradecer demais ao pessoal do CEMIC Eu sou o chuveirinho Como é que você toma banho? Faz aí Vai ter que fazer esse biquinho? Você viu? Eu tô enxugando pra economizar energia O ideal de um banho Na verdade Na verdade A dona Penha falou que ela leva Dez, quinze minutos pra tomar banho É muito tempo Então acho que hoje a gente consegue Tomar um banho gostoso em cinco minutos Mas o certo é o que? Você entra Isso é o certo A gente entra Liga o chuveiro Você entra dentro do chuveiro Você vai ser o chuveiro Faz o chuveirinho Você entra no chuveiro Molha o corpo Dá a ensabuada Diminui pouca água Lava as coisas tudo Aqui Aí você volta lá E vai Gente Olha Eu tô brincando Mas eu tô falando sério ao mesmo tempo Parece brincadeira Mas faz diferença Às vezes em casa Eu tinha um problema lá Que eu tinha uma geladeira Meio velha lá Aí eu comprei uma outra E punhei a geladeira Num ranchinho que eu tinha lá Ranchinho pequenito De dois ao que Aí eu punhei lá Rapaz Mas ficava ligado Tudo ligado ao mesmo tempo Na verdade Vamos dizer assim Eu tinha um rancho O rancho ele tinha geladeira Tinha banheiro Tinha luz Como se fosse outra casa Na verdade Eu tinha uma casa Dentro de outra casa E ficava tudo ligado Rapaz Eu senti isso na conta Então É complicado Você tem cara Que você vai dar um banho demorado Pra lavar essa barriguinha aqui Tem que economizar Com certeza E essa parceria Da CEMIG Com o governo do estado É realmente Pra conscientizar Toda a população mineira Da importância De se utilizar A energia elétrica Com responsabilidade Pensando na questão Da sustentabilidade Ambiental Quero aproveitar aqui Pra agradecer A presença do Valdinei Assessor do deputado estadual Ulisses Gomes E agradecer a vocês De Pedralva Que nos acolhem E vamos conscientizar Economizar energia É essencial E é bom pra todos nós Bom pra gente E pro morso Com certeza Porque se a gente economiza A quantia vem mais barata Mas uma coisa Que eu não quero Que vocês economizam No show É energia Mas é a energia De vocês Cantando Dançando Vibrando Quem quer o CD do Tônio? Pedro Inja Quem quer o CD do Tônio? Já tá vendendo Viu? Quem quiser adquirir O valor até é real Na capa tem eu e eu Eu com roupa E eu sem roupa Não pelado Claro Então quem quiser O Pulu tá aí no meio Quer dizer Não se não tá o Pulu? O Pulu tá lá no meio Somente 10 reais Depois do show Quem tiver que acender Vai no camarim Pra eu poder autografar Obrigado de jão Daqui a pouco A gente volta Pra falar um pouquinho mais Da economia Todo mundo levanta a mão Sim pra mim Levanta a mão Sem medo mesmo Quem não levantar Que não tomou boy Porque agora nós vai ferver Mas eu quero que vocês Canta comigo aí O amor de primavera Não termina no verão O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Olha o povo Olha o povo que vai ter de pegar A porta Agora você já mudou Coração que está e venci Amém. 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 Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Duas mulheres, quatro, quatro, cinco é bom demais, seja roda ou roda, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincero, a fome não é fofo, uma mulher carinhosa, deixa claro que é bom e louco Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer Bicho Bão, Bicho Bão é mulher, quanto mais a gente quer, muito mais a gente quer, muito mais a gente quer Eu sou um milhão de esposa, da fila do amor É a lei de Deus de Deus, a honra da tradição Eu sou um milhão de luxo, que nunca conheço o luxo Mas de Deus, a honra da em mim E quando alguém perguntava o que eu mais gostava O velho seria assim Churrasco, danche, mamão, montando o trago e mulher É que isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, danche, mamão, montando o trago e mulher É que isso que o velho gosta, é isso que o velho E foi assim que aprendi a gostar do que é bom É toda a minha cor de honra, cantar sem saída Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me enxergou Eu que o acertei, sempre aprendi a gostar Eu que o velho gostou Churrasco, danche, mamão, montando o trago e mulher É que isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, danche, mamão, montando o trago e mulher É que isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Quem tá feliz, não brinca ele Rapaz, gostei de vocês, viu Vocês são chaparinho gostoso É, que bonito aquele cabanhaque Ô, solta o berrifa, eu sofra aí, vai lá Só pra não, só pra daí mesmo Só pra daí, rapaz, vou apunhar o microfone, vai lá Sem peidar, tá bom? Calma aí Isso merece a moda É a primeira vez que eu lejo um berrante tonto O senhor sofre, engraçado, o senhor é igual eu O senhor sofre em cima, sai embaixo, o ar É tão gostoso de peidar, né gente? Exerce vários tipos de peito Tem um que é aquele que vai aparecer com a Power Link Que é puuuu Tem um que todo mundo faz mesmo Que é puuuu Esse todo mundo faz Agora o perigoso é aquele um que sai só o sopro Aquele que faz, ó Sorteio desse badal, porque é quatro pombos mortos Tem um que no frio é ruim, no calor é gostoso É ruim no frio porque na hora que você sorte É uma lágrima, você volta a lágrima pra dentro Já fez, né filho? Fez sim, né? Que isso, rapaz? Não, faz aquele Calma, filho Qual o nome do senhor? Não, fala não, eu tô ouvindo Não, fala aí, filho Não dá pra esticar a boca, hein? Chico Berranteiro Cadê as palmas do Chico Berranteiro? Ô, Chico Faz aí que eu vou puxar uma moda aqui Vai lá Toda vez que eu viajava pela estrada de orupim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria da corteira Depois vinha me perdido Só que Berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a boeria baixando Eu jogava uma moeda E ele saía pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra quem já vão afora Meu berrante a botão Nos caminhos dessa vida Muita espinha eu encontrei Há nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu sistei Feito a porteira fechada E o menino na vesteira Abrei do meu cavalo No ranchinho Veio a chão E uma mulher chorando Que sabe qual a razão Foi o menino Veio tarde Verde a cruz do estradão Quem matou Meu filhinho Foi o bom Se encontrou Aô, minha raseira A banda de arofino Levando o lugar do seu quad Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu randinho tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto chegueiro Desejando o vivo a viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu lugar de história E que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Perante eu não toco mais É Chico Berranteiro, é isso? Falei errado, como é teu nome? Chico Berranteiro, Deus te pague, viu? Rapaz, se você peidar igual você toca Berrante, você tá feito Marvadão, é bom É difícil, cara Eu já tentei tocar Berrante Não vai mais nem que eu não toco Porque não é só soprar Tem o treino da embocadura, boca mole Nossa, agora vai disparar o homem aqui Já vou, mãe Tá chamando, filho Muito bom, vou aplaudir ele, gente Ô, Chico Bom, importante dizer mais uma vez Agradecer e eu quero Durante o show, sempre eu vou agradecer É, a Semigo tá nos trazendo Esse show Ele na verdade foi durante a semana Ele foi fechado A gente aprovou lá esse projeto Junto a Semigo Que acreditou no nosso trabalho E tá acreditando E no dia 22 agora Se alguém quiser aí Nós estaremos em País É isso mesmo, Diá Vem cá, mãe País é o quê? São vários País? Um País Dois País É isso mesmo País Na cidade de País Dia 22 de junho 22 Conscientizando Todo o povo mineiro Sobre a importância De se utilizar A energia elétrica Com responsabilidade É o compromisso Da Semig Pra poder oferecer Um serviço de qualidade Ao povo de Minas Gerais E sobretudo Para poder trazer A nossa população mineira A conscientização Energia elétrica Sustentabilidade Responsabilidade É o compromisso Da Semig, Tony E volta pra Dijão Pra Dijão Obrigado, Dijão Obrigado Valeu, amor Depois você volta aqui Tá bom Obrigado Você tá bonito Tá falando bonito, hein Essa calça Se você comprou onde? Bonita a carça Bom, essa música Que nós vamos cantar agora Tá no meu CD aí Quem tiver adquirindo Se chama Embaixo desse chapéu Participação Zé Henrique e Gabriel Não estão aqui Vou cantar sozinho Mais composição Do Gabrielzinho também Infelizmente A dupla já se desfez Mas o Gabriel Tá vindo com Um DVD novo aí Vamos lá Aqui tem tantas histórias Que o sorriso não corretaria Nasci lá no interior Eu sou criado Tenho lá da roça Por isso desde criança O barulho da folha E do chão Da chuva E do tubal Da lenha Ao golpe Do machado Embaixo desse chapéu Tem um caipiracinho Se ajuda o cara Amarra Mas o coração Tão grande Que não cabe em mim Alô Alô Dona negra Alô 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 Cada pedacinho De lembrança Dessa minha filha Meu pai Acordando Cedo Ouvindo Cedadinho De filha Primeiro Tirar o leite Alimentar A criação Só quem conhece Muito bem Tá entendendo O valor que tem Pois isso Não tem preço Não Ouvindo Ninguém Por nada Antes mesmo De conhecer Meu traje Pode ser Estranho Mas é meu jeito De viver No lugar De onde Vem O pecado É a essência Que se vê No coração De cada Ser humano E não Simplesmente Na aparência Embaixo desse chapéu Tem um caipiracinho Se ajuda o cara Amarra Mas o coração Tão grande Que não cabe em mim Embaixo desse chapéu Tem um caipiracinho Se ajuda o cara Amarra Mas o coração Tão grande Que não cabe em mim Se ajuda o cara Amarra Mas o coração Tão grande Que não cabe em mim Agora pra quem tá apaixonado Levanta a mãozinha Em cima Bem gostoso Se não Não gostou Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é verdadeira Sua cama E sua cama Solicão da madrugada Telefone na parede Telefone na parede Se não me procura Não me procura Não me procura Quem esquece Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Não se esquece Não se lança Não se pegue Se não nos jangan Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama A solidão da madrugada Ele é como um homem na parede e desligado E o nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão, morrer sombido De amor ao acabar Não se veja, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de escaldade por favor Não tem me procurar Quem se perdeu não chora 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 Quando se esquece e rasga Não se rapisca a gina Quem se perdeu não chora Enrola pela cama Se ainda perdeu não chora É que ainda Só você Quem se esqueceu Quem se perdeu não chora Quem se perdeu não chora Enrola pela cama Se ainda perdeu não chora É que ainda A cama Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Esse fato Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos Que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso Urgentemente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso Na verdade Reviver a vida Eu perdida Não vou mais chorar O que eu quero É sentimento Procurar coração De te encontrar Quem fez essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trava essa verdade Quero estar na tua vida Libertar um beijo Quero estar na tua vida Quando o sol eu amanhecer Canta comigo Só você Vamos lá Te deixar na tua vida E deixar na tua vida E deixar na tua vida Caminhar o teu caminho E deixar na tua vida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida E deixar na tua vida Libertar um beijo Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Quando eu sei No pensamento A insistir E eu não durma Sem falar contigo Só liguei Que veio Pra te dizer Que eu te amo E os momentos que feliz nós passamos E o meu Deus virá no mesmo tempo Vem comigo, meu amor, vamos lá E agora por mim Sozinho Abraço Dá a impressão que irá sentir o meu calor Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao resagar Vivendo a voz desse amor Vamos dançar, meu amor! Vem comigo, meu amor! É o seu carinho A v Gotara Gar成 E contra os limpeiros Quinta tes quatro mil Refil dismissed E lá pra mim, você vai se ver E contra os limpeiros Qu répondos Que HKU E aqui em them Bate na mão na mão, é mexer, quebra, meu pé, meu sanguíno da mão Bate na mão na mão, é no meu desejo abaixo, não cheguei quem Você é meu amor, se quer de novo, desliga-se e você é forte do corpo Eu vou te louco usar de água de coco, eu vou te louco, se corte do corpo Você é meu amor, se quer de novo, desliga-se e você é forte do corpo Eu vou te louco usar de água de coco, eu vou te louco, se corte do corpo Vem aqui, quero do meu lado, corte do cabelo pra dançar Vem aqui, quero do meu lado, nossa voz jamais tocou Vem aqui, quero do meu lado, corte do cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, eu te vejo assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, eu te vejo assim Você é meu amor, se quer de novo, desliga-se e você é forte do corpo Eu vou te louco usar de água de coco, eu vou te louco, se corte do corpo Vou falar, vou fazer sempre voltar E aí A palma da manhã, eu te posso ficar bem bonita Tchau, tchau A bruma é vida fácil de bem, de ter que ser O mês chegando pra mim, não vê o que faz O seu cavalo feito de caminhão, vem E o sol parando na casa do ar Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim A voz do anjo, do fogo, do teu ouvir Eu não duvido, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tô bem, tô bem, eu já escuto o seu sim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tô muito contente de vê-los aqui E eu queria fazer uma pergunta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau